Os candidatos inscritos no concurso público nacional unificado devem ficar atentos para o que é ou não permitido dentro das salas de provas, para não correrem o risco de serem eliminados. Márcio diz que está preparado. Me dediquei bastante desde que saiu o edital, desde que começou a anunciar que ia ter o concurso, já comecei a me preparar. E depois que saiu o edital, que eu fiz a inscrição, aí que eu intensifiquei os estudos mesmo. Então vamos lá, o passo a passo. Ao chegar no local de prova, os candidatos deverão apresentar o cartão de confirmação de inscrição, que poderá ser impresso já a partir do dia 25 do 4, na página do candidato. E junto deve estar o documento de identidade original com foto. A cópia do documento de identidade não será aceita, mesmo que autenticada. Já no caso de documentos digitais, ele deve ser acessado no aplicativo no momento da identificação. Por isso, é importante ter o aplicativo baixado no celular. É bom lembrar que fotografias de documentos na galeria do telefone não serão aceitas. Conforme já divulgado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, pela manhã, os portões serão abertos às 7h30 da manhã, horário de Brasília. No período da tarde, os portões abrirão às 13h, também horário de Brasília. Para fazer a prova, o candidato deverá levar uma caneta preta de material transparente. É bom levar mais uma. E é proibido o uso de relógio, de óculos escuros ou de acessórios como chapéu, boné, gorro ou protetores de ouvido. E quanto à alimentação, é permitido levar alimentos leves, como barrenhas de chocolate e água. Mas desde que a embalagem do produto esteja lacrada e a garrafa d'água deve ser transparente. É recomendado o uso de roupas e sapatos confortáveis, já que as provas vão ser aplicadas nos dois turnos. E o candidato vai ficar sentado por um longo período. Essa candidata já separou a roupa. Eu vou com uma roupa bem confortável, de preferência levar um agasalho, que a gente nunca sabe se vai ter ar-condicionado, como é que vai ficar o clima. É um sapato fechado, confortável também. E acho que é isso. Pensando sempre no conforto, em primeiro lugar. Agora, atenção! O candidato será eliminado se pego usando algum aparelho sonoro ou equipamentos eletrônicos e de comunicação. Haverá eliminação também se o candidato for surpreendido conversando com outro concorrente durante as provas. Não será permitido levar para casa o caderno de provas em qualquer um dos turnos. E o tempo mínimo de permanência para fazer as provas em cada um dos horários de manhã e à tarde será de duas horas. Caso o candidato saia antes, ele será automaticamente eliminado do concurso. Nessa reta final, eu acho que eu focaria mais em ver resumos, as minhas anotações, para tentar manter tudo fresquinho ali na memória. E quando chegar mais perto da data da prova, tentar dar uma relaxada, dormir bem, se alimentar bem, para conseguir fazer a prova. E já que é um dia inteiro de prova, é bem cansativo. Então, a gente precisa pensar nessa parte também, do nosso físico e do nosso mental.